Música Aconteceu neste domingo dia 23 de outubro um super evento A primeira retreta de banda aqui de Tutinga e o quinto de leão de mountain bike Tivemos um grupo de verdadeiros amantes do mountain bike de Tutinga Organizando um evento que contou com a presença de mais de 300 ciclistas Evento este que foi um exemplo de organização em comprometimento Este evento de MTB mostrou para todos os visitantes as mais belas paisagens de Tutinga Divulgando assim o turismo local e incentivando a prática do ciclismo Seja pelo trilhão para adultos, seja pelo trilhão kids, que também foi um sucesso Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?